Entidades assistenciais de Batatais realizaram um protesto para chamar a atenção do poder público pelo atraso no repasse que pode prejudicar o atendimento de milhares de pessoas. Ao todo, 17 entidades de Batatais estão com repasses atrasados. As verbas são municipal e federal. Elas têm convênio com a Prefeitura na área da educação, da saúde e da assistência social. Com os atrasos que variam de quatro meses a mais de um ano, o jeito foi protestar. A Associação dos Deficientes Físicos de Batatais já não está pegando nenhum usuário e teve que cortar gastos. A situação hoje, nós estamos pedindo socorro para a população. Então, desde novembro, a gente não recebe a verba municipal da saúde. E da assistência da saúde, a gente recebeu só uma esse ano. Então, estão cinco atrasadas. As creches conveniadas com a Prefeitura para atender crianças também têm sofrido com esses atrasos. Somando a dívida de todas as entidades, o valor é de quase dois milhões de reais. Está sendo muito difícil porque nós tivemos que diminuir alguns funcionários. O repasse está sendo... é importante, né? E está sendo difícil sem, porque é dispensa de funcionário, as famílias às vezes não entendem o que está acontecendo. Até hoje é para isso, para as pessoas estarem entendendo e nós estamos mostrando que nós precisamos de ajuda. Uma das situações mais complicadas é a da PAI aqui de Batatais. Há 13 meses, a entidade não recebe os repasses via SUS. A dívida chega a quase um milhão de reais. Nós estamos chegando num ponto que a dívida que o município tem conosco está começando a afetar e pode acarretar problema para nós e para todas as entidades. E isso vem acarretando uma série de aborrecimentos, série de comprometimento com o atendimento que a gente sempre fez questão de fazer bem feito. A Joyce é a mãe da pequena Maria Eduarda, que tem autismo e faz tratamento na PAI. Ela teme que com os atrasos no repasse de verbas, a filha não continue recebendo o tratamento. Vai ser lamentável para todas as famílias. Nós precisamos, para quem trabalha, é o melhor lugar para deixar a criança ela na PAI. É muito triste, porque não tem condição de ir para uma escola normal. O grupo caminhou em protesto do posto de saúde central até a porta da prefeitura, onde cantaram o hino nacional e pediram agilidade na resolução do problema. O prefeito determinou, para verificar entre as prioridades determinadas através de um decreto, que parte desses recursos que foram definidos já na lei orçamentária anterior, elas possam ser liberadas. É uma função da administração pública estar lutando juntamente com eles, para que esses repasses possam estar em dia, para que eles possam estar em funcionamento e não prejudicar, acima de tudo, a população. André Costa, de Batatais, para o Jornal da Clube. O André Costa traz mais informações para a gente, direto de Franca. André? Bem, Pulso, nós também tentamos um contato junto ao governo federal, mas não houve resposta até o fechamento desta edição, com relação aos atrasos das verbas federais. E para a gente falar mais sobre este assunto, nós convidamos o advogado Taylor Oliveira. Taylor, a prefeitura de Batatais precisa arrumar uma maneira de agilizar a resolução desse problema. Boa tarde para você. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Tendo em vista o tempo que esse problema já vem se arrastando, essa situação complicada, é obrigação do município e é o que a população anseia que se resolva o mais rápido possível. As entidades representam um importante serviço em Batatais, principalmente nessas áreas da saúde, da educação e da assistência social. Exatamente. Essas entidades, André, elas existem para suprir uma lacuna, uma carência que é deixada pelo governo. Então, elas trazem serviços essenciais à sociedade. É complicado até falar em cortar atendimento de quem já está sendo atendido por conta desses atrasos nos repasses de verbas. O ideal seria sempre aumentar o número de atendimentos, seria sempre levar ao maior número de pessoas esses serviços que são prestados. No entanto, a gente nota que, diante dessa falta de recursos, a gente vai ter, sim, um corte dos atendimentos. A prefeitura fala em queda de arrecadação. É preciso que as prefeituras se atentem aos planejamentos para evitar esse tipo de situação como está acontecendo agora em Batatais? Todo governo trabalha com um orçamento planejado. Então, no ano anterior, o município já sabe, já tem que saber ali as receitas e as despesas que terá no ano seguinte, para que assim não deixe faltar os serviços básicos da sociedade. É necessário que os vereadores também se posicionem para tentar ajudar de alguma forma a resolver esse impasse? Como representantes do povo, é obrigação dos vereadores buscarem alternativas ou até mesmo alguma solução para esses casos. Se for necessário cortar algum gasto, que seja de um local ou de uma área que não afete o atendimento à população, né? É muito importante que o gestor público se atente no momento do corte de gastos para que assim não traga problemas maiores à sociedade. Como que o MP pode agir nessa situação, o Ministério Público? Nesse caso, André, o Ministério Público pode, sim, fiscalizar se os recursos estão sendo repassados da maneira correta. Talvez o município tenha faltado alguma habilidade aí no repasse dos recursos. Obrigado, Taylor. Mais uma vez pela sua participação sempre aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Aí para falar de dois homicídios na região de Franca, em São José da Bela Vista, registrado ontem. Paulo Pucci. Até, João André. Tchau, tchau.